A Itaúsa, que divulgou o seu resultado do terceiro trimestre de 2022, na última sexta-feira, divulgou ótimos números, sustentados principalmente pelo bom resultado de Itaú Unibanco, que teve um crescimento de 17% na comparação anual, isso já ajustado à participação da Itaúsa no banco. Ajudaram também o resultado positivo de XP, que cresceu 30% anualmente, e também uma reversão de prejuízo na MTS, aí gerou um lucro líquido de R$ 400 milhões, proveniente principalmente da distribuição de dividendos para a Itaúsa. É importante falar que durante o trimestre a companhia emitiu uma debênture de R$ 3,5 bilhões para financiar a compra de 10% de participação na CCR por R$ 2,9 bilhões. Esse foi um investimento importante, liquidado durante o trimestre pela companhia e financiado por essa debênture. Agora, essa própria debênture ocasionou um aumento na alavancagem da Itaúsa, que agora tem uma dívida líquida de R$ 5,8 bilhões versus R$ 3,5 bilhões no trimestre anterior. Mas a companhia ressaltou que a participação da XP, que hoje ainda vale cerca de R$ 6 bilhões, é vista como uma fonte de desalavancagem para a companhia. Portanto, eles devem vender mais.